Fala suas lindas, tudo bem com vocês, meus amores? No vídeo de hoje é o que? Segunda aplicação de Enem, né minha gente? Eu tô muito feliz com a primeira aplicação O meu cabelo não voltou ondas, graças a Deus Eu tava tendo muito esse problema de voltar ondas, né? De na hora alisar e depois que lavar voltar as ondas Não voltou Talvez vocês estejam ouvindo o barulho de uma furadeira aí Não liguem, tá? Ignorem, por favor Voltando aqui pro vídeo Ele não voltou ondas E ele tá... eu tô muito impressionada Que minhas ondas elas tão bem sutis, sabe? Nem parece que cresceu Tá muito sutil Então talvez, talvez, não temos certeza, né? Ele possa alisar só com duas aplicações Será? Tomara, né gente? Eu já separei o Enem aqui do meu potinho aberto E só pra recapitular aí na cabeça de vocês O Enem que eu tô usando é esse aqui O Pelúcia Médio Enpoche, tá? Então, tudo que for sobrando, gente, eu vou usando, tá? Mas eu nunca vou mostrar pra vocês aqui em embalagem aberta Eu sempre vou mostrar em embalagem fechada Porque eu acho que fica mais bonitinho no vídeo, tá bom? E quem acompanha lá no Instagram Viu que eu recebi cinco Enes desse Da Loja Loucas por Cosméticos Brasil, tá? Então por isso que eu tenho bastante embalagem aqui, tá? Ó, gente, já coloquei aqui uma blusinha velha Que você pode sujar Essa blusinha já tá toda manchada de Enem Então não tem problema E eu vou começar a aplicação, tá? Como vocês sabem, a gente sempre começa com o óleo, tá? Um óleo vegetal Óleo que você preferir aí Eu prefiro usar óleos capilares mesmo Pra proteger o comprimento e as pontas, tá? Como eu sempre enfatizo aqui, gente É importante o uso do óleo Porque o óleo é de dificultação do Enem Então quando você passa o óleo aqui Se de repente escorrer o Enem pra suas pontas Ou pro seu comprimento O óleo, ele vai dar uma protegida, sabe? Ele vai conseguir fazer com que o Enem Não haja aí nesse comprimento Ah, Karina, mas o Enem tem óleo Sim, o Enem tem óleo Mas é uma mistura na composição, tá? Não é uma camada de óleo que você fez Antes de aplicar É diferente Ó, eu deixo bem encharcadinho, ó Pra proteger mesmo Então tem que encharcar mesmo Esse comprimento e essas pontas Só na raiz onde você vai aplicar o Enem Que você não passa nada, tá? Olha aplicado Agora eu vou dar uma penteada no cabelo, tá? Como eu tô com tempo, gente Esse vídeo vai ficar bem passo a passo, tá? Tipo, tutorial, sabe? Não liguei não, tá? Que quando a gente tá com tempo A gente é feliz Já coloquei as minhas luvas, gente E agora o que eu vou fazer? Eu vou partindo o cabelo E vou prendendo com a xuxinha Se vocês tiverem uma piranha É melhor, viu? Porque a xuxinha é muito ruim Porque Eu era acostumada a fazer com a xuxinha Quando meu cabelo era curtinho Então era de bom Mas com o cabelo maiorzinho, assim Ele fica caindo Aqui na hora de pentear Repuxa o que tá preso E chama bagunça Então se você tiver uma piranha Usa a piranha que é melhor, tá? A minha eu perdi Eu não sei onde enfiei Faz parte Muitas meninas no outro vídeo Falou pra mim Caos, o pincel É mais fácil, gente Eu não gosto Não gosto nem de usar potinho Não gosto nem de usar A escova Eu gosto de praticidade Eu gosto de pegar o negócio E passar no cabelo, sabe? Jogando na mão direto mesmo Que nem eu fiz na outra aplicação Mas Quando O O O ENE já tá usado Ele Eu tenho que tá dividindo Pras aplicações Que eu uso um ENE Pra três aplicações Então Eu tenho que ficar jogando O meu potinho Nas próximas aplicações Porque senão eu acabo excedendo A quantidade Usando mais o que preciso Então eu uso potinho Mas eu não uso pincel Porque eu não gosto Não acho necessário Vou passando assim com a mão E puxando mesmo Mas se você tiver essa dificuldade Você pode usar o pincel Não tem problema nenhum, tá? Ó Eu tô aqui puxando Onde eu apliquei o ENE E já caiu o cabelo daqui de cima Então Se vocês tiverem aí A piranha vai ser melhor, tá? Então depois que eu puxei ali É só esticar com a escova Pra deixar a raiz bem esticadinha Tem gente que prefere usar pente Eu acho que o pente Quebra muito o cabelo Já tem gente que acha Que a escova quebra muito o cabelo Então veja aí Qual que é melhor pra você, tá? Pra mim No meu cabelo Melhor é a escova Ó Eu esqueci de mostrar pra vocês Mas aqui dá pra vocês Verem bem a onda Tá vendo? Deixa eu virar aqui Pra vocês darem uma olhada Nesse cabelo que ficou Pera aí A louca Esqueceu de mostrar o antes, né? Então dá pra vocês ver Mais ou menos aí Como que tá as ondas Do meu cabelo Tá, gente? Não voltou Muita onda Graças a Deus Ficou só o que tinha ficado mesmo Outro vídeo Eu esqueci De mostrar direitinho Com paciência Mas esse eu vou mostrar Tudo bonitinho Tá? Com toda a paciência Do mundo Porque a gente está com tempo Ó Eu vou mostrar pra vocês aqui Que é importante Que a raiz Onde você passa o in Fique esticadinha, tá? Ó, gente Aqui o topo Eu vou fazer pro lado De novo, tá? Que eu achei que Ele diminuiu bastante As ondas Puxando ele Pro lado de cá E é o que eu tô usando No momento Eu não tô usando Cabelo muito no meio Mas tô usando mais pro lado Gente, vocês viram O que eu fiz agora? Se você sentir Que deu uma embaraçada Que às vezes De ficar soltando Entendendo Ele dá uma embaraçada Penteia primeiro Pra depois Aplicar o Enê, tá? Não faça com ele Embaraçado não Senão pode ficar Marcado Ó, gente Terminei aqui a aplicação E deixa eu explicar Uma coisa pra vocês Esse resto de Enê Que sobrou aqui Tá vendo que sobrou Um restinho de Enê aqui Isso aqui A gente tem que descartar Tá? Isso aqui não pode guardar Então a gente vai jogar fora O que que eu faço Pra não jogar fora Quando sobra pouco Assim, ó Tá vendo que sobrou isso aqui? Não vou jogar fora Eu pego e faço assim Ó Não pode passar no couro cabeludo Tá? O fabricante diz Mas não tem como Não passar ele no couro cabeludo Porque se você der distância Você vai ficar com o dedo de raiz alta Você vai ficar com o dedo de raiz alta Então eu pego tudo isso aqui, ó E passo aqui Não vou jogar fora E eu faço isso porque eu sempre fiz, tá gente? Nunca me fez mal Mas o fabricante fala que você tem que passar um dedo de distância da raiz Mas é complicado isso, né? Faço isso aqui, ó Aí eu não jogo fora Tá vendo? Mas se sobrar Oh Caiu bem na minha boca, gente Olha Oh Pronto Mas se sobrar Mais Comi eném Ai, Jesus Mas então, gente Sobrar mais que isso Vai ter que descartar Não pode guardar Se você deixou no potinho Lá no No saquinho dele Na bisnaga Aquilo você pode guardar Dentro de uma sacola plástica E deixar até 30 dias Agora se sobrou aqui no potinho Você tem que descartar, tá? Aí eu vou esperar aí os 60 minutos Eu vou ver a máscara que eu vou usar Minha mãe tá rastrando coisa lá em cima Eu vou ver a máscara que eu vou usar E eu já mostro pra vocês aqui, tá bom? Gente, já deu a hora de lavar E eu vou fazer o seguinte Pra auxiliar na retirada do eném Eu vou usar essa máscara aqui da Scala Tá? De maracujá Então é ela que eu vou fazer Eu vou passar shampoo e máscara Sequencialmente Até tirar todo o eném E de tratamento Eu vou usar essa máscara aqui da Mr. Hair Ela tem na composição vários olhos e biotini Então é ela que eu vou usar pra tratamento E essa daqui eu vou usar pra retirar o eném Voltei, meu povo! Com o cabelo aqui seco naturalmente Bonitinho Eu vou mostrar o resultado pra vocês Vamos ver se essas ondas aí diminuíram Então é isso meu povo! Posso, Eduardo Dias? Oi? Posso? Não deixo a água Posso continuar? Eu tô fazendo a janta Você para! Então é isso gente Eu amei o resultado Já tinha usado esse eném antes Já tinha feito uma resenha no outro canal que eu tinha Então resolvi fazer pra trazer aqui também Ele é maravilhoso E eu ainda vou fazer mais algumas aplicações E vou trazer com certeza aqui pra vocês Porque eu amo fazer aplicação e gravar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Comenta aqui se ficou alguma dúvida Deixa bastante like Compartilha em todos os grupos de meninas Que querem passar a eném Mas tem dúvida, tá bom? Um grande beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí